É isso aí pessoal, vai começar mais um jogo Vou jogar mais uma vez com a minha N1 Zeus Uma luva que eu gosto muito E se você quiser garantir a sua Tem link na descrição e cupom de desconto de 15% 1 a 0 Mano, colocaram 7 jogadores na linha Já vi que vai ser aquele jogo truncado É isso aí, acabou o primeiro jogo, vencemos Tô jogando hoje com a Nike Tiempo Lá da gringa Imports Usa o cupom EUJOGONOGOL E garante a sua com 5% de desconto Eu ainda falei, é minha Aí ele ajeitou pro atacante Bate com o gato Esquisita essa bola Me falaram que ela era ruim Faz umas curvas estranhas Mano, esse futebol é tanta gente na linha Tanta briga o tempo inteiro Que dá desânimo de jogar Você não joga animado, tá ligado? Perdemos esse jogo Jogo parado, um tempo ao por causa de briga Parou várias vezes Mano, não venho mais Não venho, não venho Não vale a pena o esforço Fala, fala 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 Soquei na bola. Agora empatamos. Jogo bastante difícil. Conseguimos buscar o empate depois do 3x1. O empate era nosso. Então valeu a comemoração aí. Boa chorado, mas valeu. Essas coisas desanimam. Você faz uma ponta defesa e na sequência ninguém marca. Isso que eu tenho. Que eu sou desanimou. Aqui ali, ó. Achei na corra. Ae, ó. Achei na corra. 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 Não quer ter força na mão, não. Ae, 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 ae. Que batida, mano. Na ponta do dedo aqui, ó. Nossa. Nossa. Puta. Ai, ai, ai. Não, tô vendo. Va. Ae. Vai. Funda. Afunda. Diminuímos, mas, sei lá, quando tá 4x2, 5x2, toma uma merda. Aêêê! Aêêê! Aêêê!